No canal de notícias desta quarta-feira a gente vai falar sobre os preços da cesta básica em Passo Fundo, ela está mais barata. Enquanto a geração de empregos diminui em todo o país, em Passo Fundo esta média se manteve. E também nós vamos mostrar o fórum que discutiu como está sendo tratado o patrimônio público em Passo Fundo. Obrigado.